Bateu, 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 bateu! É under, é under, porra! O under ainda... Ô, você tá caralho hoje, né? Já acertei tudo! Acertei tudo! E eu digo mais, eu fiz uma loucura na fúria, tá? Eu fiz uma loucura na fúria. Alguns no chat me chamarão de lunático. Alguns me chamarão de lunático. O que aconteceu? Botei 2K na fúria. Louco, louco, louco! Rapaze, eu lancei 2K na fúria naquele momento, mano. Não dá, rapaz, tem um Rek'Sai, mano. O Rek'Sai não faz nada que não seja da AKS no early game. Só faz isso o boneco. Quando eu vi o Rek'Sai pegando o Q, eu falei, é agora que eu vou dar ele do outro time. Deixa cair que eu vou mostrar, deixa cair que eu vou mostrar. Ih, caiu, caiu, caiu. E o Golds não caiu ainda. O Golds não caiu ainda. O Golds não caiu ainda. Rapaze, votação de MVP. Pode abrir aí pra galera ir votando já. MVP. Ou Jace, ou... Mano, eu tô gostando da gameplay do Telas aí no overall, mano. O Graves também, esse jogo aí foi team diff, esse jogo foi team diff, velho. Mas a pressão que o Jace botou no Orne o jogo inteiro fez toda a diferença. Olha aqui, Rapaze. Lunático, lunático. Lunático, lunático. Louco, 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 doido de pedra. Doido de pedra, doido de pedra. Esse dinheiro aqui foi sujo, tá? Esse dinheiro aqui foi sujo demais. Ó, o MVP vai pro Telas de novo, hein? Será que vai pro Telas de novo? Vamos ver, tá mostrando os melhores momentos na tela, rapaziada. Vamos ver. Eu gostei demais do Betão também, mano. O Betão pegou o Drake decisivo. Tá ligado? Tem que pensar nisso também. O Betão pegou o Drake que... Que o jogo poderia ter acabado, a alma. Eu gostei do Graves, tá? Mas o Telas jogou bem também, hein? Esse engage ali dele, ó. Ele deu... O Telas nessa fight aí, ele estunou 3 na ult. Depois deu flash e aí pegou a... O Maf, que era o cara do outro time. É o Telas. É, não sei. Vai ter que ser... O chat ama o Telas. Vai ter que ser o Telas cinza? Telas cinza. Telas cinza? É o Telas cinza MVP, rapaz. Telas cinza MVP. O MVP da Riot, eu acredito que vai ser... Quem ficou com mal KDA? O Ziggs. O Betão, o Betão. Não, é. Tem que fazer o cálculo do KDA. Já reagiu na escuta? Vamos terminar de ver o na escuta. Segura aí, Ziggs, que eu já volto. Vai lá, vai lá. Fica à vontade.